Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como matar qualquer horda aqui no Days Gone. Segue as dicas no passo a passo, principalmente se você é iniciante, que vai dar certinho, ok? Então já vai deixando aquele like pra fortalecer e bora pro vídeo. Então vamos lá, se você ainda não avançou muito no jogo, é muito importante lembrar que pra você localizar as hordas, você vai precisar passar próximo a ela, ou então ter zerado o game primeiro pra liberar todas as localizações dela, beleza? Então como eu já zerei o game, se eu vier aqui no mapa, já vai estar todas as localizações aqui pra mim, então fica mais fácil. Se você vier na opção Histórias, você vai ter acesso a todas as missões que estão ativas, inclusive as hordas. E aí você consegue selecionar qual horda que você quer eliminar. E aí é só ir até o local. Então logo de início, eu recomendo vocês estacionarem a moto próximo aonde vocês irão enfrentar a horda, tá? Depois vocês vão entender o porquê, beleza? Só faça isso. E aí é muito importante vocês virem pra cá com alguns arremessáveis, tá? Por exemplo, bomba caseira, granada de fragmentação, molotov, molotov na palme. É interessante também trazer atrator pra distrair a horda. Então eu enfrentei a horda aqui, veja como é importante o atrator, que você vai distrair eles, né? Eles vão ir pra o local onde tá o atrator. E aí então você começa a tacar molotov na palme neles, que eles vão morrendo automaticamente, beleza? Você junta eles tudo num lugar só e vai tacando molotov na palme. O correto seria eliminar eles só assim, só no atrator e nos molotov. Mas aí eles me viram, aí eu tive que ir na bala também. E foi aí nessa parte que eu utilizei bomba caseira e também granadas. Elas ajudam bastante também. Não esqueça de andar com o kit médico cheio, pois nessas horas sempre vai ser útil. E utilize bastante do foco, que aí você vai deixar a câmera mais lenta e você aproveita pra atingir mais desses infectados. É muito importante você ir melhorando as suas habilidades. E também resistência, que é composta por saúde, energia e foco. Então tenta melhorar essas três, que aí você vai ter mais energia pra correr, mais foco pra deixar em câmera lenta e também mais saúde, pra você não morrer tão rápido. Então até porque eu não recomendo vocês tentarem enfrentar a horda logo no início do jogo, tá? Espere você avançar bastante no game, tá? Pra você começar a fazer isso. As armas que eu utilizo pra enfrentar as hordas é no mínimo nível 3, tá? É muito importante que seja no mínimo esse nível, porque as hordas são bem apelonas, né? Então se você tiver com arma fraca, provavelmente você não vai conseguir vencer, tá? A arma que eu utilizo aqui é a picadora de Chicago. Eu acho ela excelente pra hordas. E também utilizo uma arma especial, a RPD. Aí lembra que eu tinha falado a respeito de deixar a moto próxima? É justamente pra gente ter facilidade em acessar o Alforge dela. Pois no Alforge da moto você vai guardar munições, tá? Então tenta desbloquear o Alforge da moto, tá? Pra você sempre ter munição reserva, beleza? Então no meu caso aqui, como eu utilizei bastante molotov e bombas caseiras, eu acabei não gastando tantas balas, né? Nem precisei usar o Alforge da moto. Então não foi necessário usar, mas nem sempre acontece isso, né? Às vezes dá ruim na hora de você matar a horda, acaba as balas, aí é só vir na moto e recarregar. E se você não sabe como pegar recursos infinitos aqui no Days Gone, principalmente molotov na palme, entre outros, eu tenho um vídeo no canal, eu vou deixar ele na descrição logo abaixo pra você assistir, beleza? Essas dicas são as principais pra você enfrentar uma horda, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Já vai deixando aquele like pra fortalecer. Se é novo por aqui, já se inscreva no canal pra continuar recebendo mais dicas como essas. Beleza? Muito obrigado e valeu, fui!